você vai enfiar ela aqui ó, firmar ela bem firmada, no jeito pessoal, lembrando que essa armadilha pega pacacuti, javali, cateto, aqui eu tenho um gatilho, aqui eu tenho uma tangerina, mexerica como alguns chamam, uma linha aqui de nalho, vou prender aqui, aí vou aqui encaixa pessoal, encaixa rapidão, dou uma alinhada de novo, postar, tá firme, só solte quando tiver certeza, tá firme, viu pessoal, agora eu pego aqui o laço, vou botar o alimento por dentro do laço pessoal, sempre por dentro bem armadinha, não esqueça de fazer esse cercado, em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube, viu pessoal chega ela vai botar a pata aqui dentro, com a boca vai puxar o alimento, quando puxar vai soltar do entalho, vai ser assim ó pessoal, observe aí ó, quando puxou, olha aí